Olá, criaturinhas! Eu sou a Larissa. No vídeo de hoje eu trago pra vocês seis decorações fáceis, rápidas e bem simples de fazer para o ano novo. Gente, eu fiz uns negocinhos assim bem bonitinhos e é claro, né, algumas tem muito brilho, porque ano novo é dia de brilhar, bebê! Então, eu fiz essas seis unhas aqui, ó, algumas tem bastante brilho, outras tem alguns detalhezinhos diferentes e outras são decorações tradicionais, porém, todas estão lindas. Então, bora pra primeira decoração! Na primeira decoração, gente, eu usei um esmalte metálico azul ou perolado, cintilante, tá? Pode ser qualquer um, desde que ele seja aquele azul, né, bem bonitão assim que brilhe. Então, eu fiz várias bolinhas fazendo como se fosse uma cascatinha, uma... cascatinha não, uma carreirinha, né, de bolinhas pratas, douradas e eu vou intercalando. Prata, dourado, prata e dourado, assim, ó, desse jeitinho aqui e é uma coisinha assim bem simples de fazer, tá? Então, aqui, nessa decoração, basta você esmaltar as suas unhas na cor azul, como eu falei, né, pode ser metálico, perolado ou cintilante, tá bom? Ficou sequinho? Você vem com um boleador. Gente, se vocês não tiveram um boleador em casa, desse que eu tô usando aqui no vídeo, tem um vídeo que eu ensinei aqui no canal, que você encontra materiais em casa que dá pra fazer boleadores, tá? O link vai tá aqui na descrição abaixo. Então, as bolinhas estão assim, você faz uma carreirinha prata, depois você faz uma carreirinha dourada, tá? Parecendo que tá caindo bolinhas e fica uma coisa assim, né, super linda a cara do ano novo. Pode usar azul no ano novo? É claro que pode, você pode pintar a sua unha de qualquer cor no ano novo que tá valendo, né? Então, essa decoração aqui é bem simples e você vai ter uma unha com uma neoarte bem bonitinha, rapidinha de fazer, aí você também fica no clima, né? Porque, querendo ou não, ano novo também é correria, né? O pessoal vai dar festa em casa, vai arrumar churrasco, né? Vai fazer comida, vai arrumar menino, vai arrumar a casa, vai receber o povo. Então, você também tem que tá linda, não só pro Natal, né? Ano novo também, vocês tem que tá lá, ó, exuberantes, brilhando, 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 não é não? Então, bora para a segunda decoração. A segunda, gente, é uma coisa assim, pá, com muito brilho, muito glitter. E eu usei, sabe o que? Glitter de papelaria. É aqueles potinhos que você compra em papelaria, esse aqui, ó. Ele tá vazio porque eu já despejei dentro de uma vasilhinha maior, tá? Mas é o glitter de papelaria. Se eu não me engano, é o glitter de poliéster, tá? Ele é mais fininho e brilha mais, tá, gente? Esse potinho aqui, tá? Você encontra em papelaria, tá, gente? E é baratinho. Nesse daqui eu paguei R$1,20. Eu pedi pro homem lá um branco bem brilhoso e fininho. Então, essa aqui foi a decoração que eu fiz, ó. Muito simples mesmo. Essa daqui não tem segredo nenhum, gente. Nenhum, nenhum. Ó, eu tanto que brilha. Tão vendo? E como é que você faz pra aplicar esse glitter de papelaria nas unhas? Você vai esmaltar as suas unhas com uma cor branca, tá? Se você não tiver um esmalte branco, bem puro, pode usar um clarinho, tipo renda. Ou aquele da Colorama Paris, que é tipo um branco, né? Mas é um pouquinho mais claro. Dá pra usar esse. Esmalta as unhas. Aí vocês vão deixar o esmalte naquele ponto que você encosta o dedo e fica a impressão digital. Ele não vai tá nem muito molhado e nem muito seco. Fez isso. Você vai despejar o glitter num potinho grande, tá? Que é pra você colocar a unha, mergulhar a unha no glitter. Mexer de um lado pro outro, tá? Pro glitter pegar na unha inteira. Depois disso, você vê com um pincel bem macio. Se você não tiver um pincel desse que eu tô usando aqui no vídeo, que é o tipo vassourinha, ele é bom pra fazer essa limpeza, né? Nas unhas. Ele é feito pra isso. Mas se você tiver um pincel de maquiagem que não tá usando mais e ele é macio, tá? Porque se for grosso, arranca o glitter todo. Você limpa a unha toda bonitinha pra tirar o glitter de todos os cantinhos. E depois é só finalizar com uma camada de extra brilho, tá? Ah, é! E lembrando vocês, né? No final de todas as decorações, finaliza as unhas com uma camada de extra brilho, tá bom? Ou base, o que você tiver. Eu indico o extra brilho porque ele seca bem mais rápido, né? E também deixa as unhas com aquele brilho assim, ó. Maravilhoso. A terceira decoração também tem muito brilho. E uma francesinha bem tradicional, simplesinha, sem muita coisa. O que tem muita coisa é na unha, que é muito brilho, que é essa daqui, ó. É uma unha prata com muito glitter e uma francesinha em V, ou como eu chamo, né? Francesinha gravata branca. E você olhando assim, né? Pensa, nossa, deve dar trabalho, né? Pra quem tá na correria. Não, não dá, não dá. O que você vai fazer? Vai esmaltar as unhas de prata. Então, se você tiver um glitter prata bem bonitão assim, que esse meu aqui é até holográfico, né? Dá vários tons. Aí você passa o glitter. Se você não tiver esse glitter, pode usar só o esmalte prata, tá? Então, o esmalte prata ficou seco, aí vem com uma camada de glitter. Ficou tudo sequinho? Pega o esmalte branco, mas ele tem que ser muito branco, tá? Aí vem fazendo a francesinha em V. Você primeiro vai fazer uma lateral, depois faz a outra pra fechar em V, tá bom? E como eu falei, né? Secou, finaliza com uma camada de extrabrilho. E fica lindo, não fica, gente? Realmente fica linda. Ela é uma das minhas prediletas. Essa e a anterior, com aquela super glitter. O glitter de papelaria. A quarta decoração, gente, ela é muito tradicional. Só que ela tem uma pequena diferença. A francesinha é feita com esmalte metálico. Eu não sei se vocês estão notando, mas ultimamente tá na moda, né? Usar as unhas com a cor bem clarinha e fazer uma francesinha metálica. Pode ser dourado, prata ou rosé, tá? Que aí, por falar que é tipo de pôr o rosé, o rosé é bem bonito. As cores metálicas. Então, eu fiz aqui uma unha rosa bebê bem clarinha, com uma francesinha dourada metálica. Pode usar no ano novo? É claro que pode. Você pode ousar nas cores, tá bom? Então aqui, tão vendo como ficou bem delicadinho, gente? E rosa é o quê? Amor, né? Então você pode usar à vontade, gente. Fica muito fofinha, né? E ela é bem facinha, assim, facinha, facinha de fazer. Esmalte as unhas. Você pode fazer rosa, assim, ou outra cor, tá? A cor que você quiser. Ficou sequinho, vem fazendo a francesinha. Se você tem a unha bem curtinha, como é que você pode fazer essa francesinha? Passando esmalte no dedo. Você passa uma camada, assim, no dedo. Aí vem com a sua unha e carimba, assim, ó. Aí você mexe um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. E o esmalte pega na unha fazendo uma francesinha bem fininha e delicada. Ela fica bem fininha mesmo, tá? Agora se você tem uma unha grande e gosta de fazer uma francesinha mais larga, aí basta vir com o próprio pincel do esmalte, passar uma faixa na ponta da unha mais larguinha, tá bom? Fica linda de todo jeito, gente, a francesinha. E como eu falei, né, você não precisa usar só rosa. Aí eu tô mostrando aqui pra vocês que dá pra fazer com outras cores, né? Verde, azul, amarelo, lilás e o rosa. Ah, e se eu quiser usar uma unha de cada cor desse jeito e fazer a francesinha fica legal? É claro que fica! Na virada do ano pode tudo. Aí você tem essas cores aí, o que vai acontecer? Você vai ter amor, saúde, esperança, fortuna. E o azul é o que mesmo? Prosperidade. Então você vai ter um monte de coisas boas nas suas unhas pra você virar o ano. Aí você pode vestir sua roupa branca, a calcinha, não sei que cor, né? Mas aí fica a seu critério, tá bom? Aí você põe a sua calcinha lá da cor que você quiser, As unhas estão coloridas, bonitas e com intenções boas para virar o ano? Sim. Então basta você fazer e ser feliz, menina. Bota o pé direito lá na meia-noite do dia 31 pro primeiro e vai ser feliz, mulher! A quinta decoração, gente, ela é mais do que tradicional. Acho que é até mais tradicional que francesinhas. São florzinhas brancas, numa unha bem clarinha, suave, com um pouquinho de transparência, que é assim, ó. Florzinhas bem simples de fazer, tranquilinhas. Daquelas que você faz cinco bolinhas usando um boleador e depois uma bolinha no meio que é um miolo. Aí você sai espalhando as bolinhas em volta. Nessa aqui fica legal você usar um esmalte renda, aquele renda, né, com um branquinho bem transparente. Fica lindo, tá? Aí você vem com um boleador, depois que o esmalte estiver sequinho, fazendo as florzinhas, né, que aí você vai pingar cinco bolinhas formando a flor, tá bom? Fez as florzinhas, aí você espalha bem nas unhas, tá? Pra elas ficarem bem distribuídas. Vem com um boleador novamente e um esmalte dourado e sai pingando um miolo das florzinhas, tá? Uma bolinha também. Pode fazer elas com a cor prata, o miolinho, pode, pode até usar prata e dourado, né, fazendo uma prata, uma dourada, uma prata e uma dourada, vai ficar lindo do mesmo jeito. Aí, pra não ficar tão vazio, você pode pegar um palito de dente e distribuir bolinhas douradas bem pequenininhas, tá? Nesses espaços que vão ficar em vazio, porque senão fica só aquelas florzinhas parecendo que foi distribuída de mau gosto. Então, preenche esses espaços com bolinhas douradinhas e vai ficar a coisa mais fofinha do mundo, tá bom? A sexta e última decoração é o meu xodozinho, como foi naquela de Natal que eu falei pra vocês, que era uma unha vermelha com esponjado dourado. Eu tive que fazer nessa daqui, só que com uma cara mais de Ano Novo, né, desse jeito aqui. Super a cara do Ano Novo. Uma unha bem branca mesmo, muito branquinha, com esponjado prata e glitter prata. Então, gente, essa daqui eu adorei, porque fica muito linda, né? E bem chique, né? Sofisticada. Fica uma coisa de louco, né? Glamour total pra essa decoração aqui. Então, você vai esmaltar as unhas de branco. Como eu falei, não tem branco, mas tem um esmalte mais clarinho, que seja branco. Pode pintar as unhas, tá? Ficou sequinho, você vai pegar um pedacinho de esponja de cozinha, aquela amarelinha. Só que você vai usar a parte amarela, tá? Não usa aquela parte verde, porque aquilo não dá pra fazer nada. Ela, na hora de fazer alguma decoração, é inútil, tá? Então, só a parte amarela. Corta os quadradinhos, passa o esmalte prata nela e sai fazendo batidinhas na ponta da unha. Lembrando vocês, faça as batidinhas na ponta da unha, tá? Não faz na unha inteira, senão você vai tá fazendo o quê? Uma calimbada inteira? Que aqui é só um esponjado, né? Tipo uma francesinha prata esponjada, tá? Então, fez isso. Toma cuidado lá no finalzinho pra você não fechar muito, tá? Pra não ficar aparecendo a divisão metade prata, metade branca. Vai bem de levezinho no final, só pra ficar aqueles gatinhos pingados assim, sabe? Que nem tá aqui. Ficou seco a parte prata? Aí você pega um glitter prata. Gente, eu adoro usar esse glitter porque ele é holográfico. Passa do mesmo jeito na esponja e sai fazendo batidinhas. Aí vai ficar uma coisa de louco e glamour total, né? Eu tô chamada disso aqui, gente. Então, essas foram as seis decorações para o ano novo. São dicas rápidas, fáceis e simples de fazer pra você, né? Que tá nesse corre-corre aí do ano novo. Já antecipando, né? Um pouquinho antes desse vídeo, porque o do Natal foi bem, né? Em cima do dia. Não foi? Pois é. Esse daqui já tô antecipando um dia antes pra vocês, tá? Pra dar tempo de fazer essas unhas e não sair com as bichinhas peladas, tá? No famoso Nudes, né? Pra ir com elas bem bonitonas, decoradas a cara do ano novo. Então aqui vocês têm seis opções, seis dicas, bem rapidinhas pra fazer umas unhas lindas, tá? E não ir com as bichinhas peladas, né? Como eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E contem pra mim qual dessas seis dicas, né? Vocês vão fazer. Contem pra mim e também contem o resultado, tá bom? Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu joinha. Ele é muito importante aqui pro canal. E aproveita também pra compartilhar esse vídeo, tá? Com aquela sua amiga que tá com os cabelos lá no teto. Porque não sabe o que vai fazer e então faz a amiga. Tem um vídeo pra você. Assiste. Você vai ficar doida e vai ter muitas ideias pra ficar com as unhas bonitas. Melhor, vamos assistir junto e fazer as unhas juntas. O que você acha? Não é uma boa ideia? Uma ajudando a outra, né? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Feliz ano novo pra todo mundo, tá bom? Que esse ano novo seja lindo, maravilhoso e cheio de brilho. E até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês!